Malditos os olhos teus Quando encontraram os meus E por eles o perdi Se os meus olhos te não vissem Talvez ainda sorrissem E não jurassem por ti Se os meus olhos te não vissem Talvez ainda sorrissem E não jurassem por ti Malditos os beijos que dá Esses beijos que eu guardar A te oferecer com calor Beijar quem nos faz sofrer Antes morrer sem saber O que é um beijo de amor Beijar quem nos faz sofrer Antes morrer sem saber O que é um beijo de amor Maldito O meu coração Que sofre esta maldição E não deixa de crer Maldito Maldito O meu coração Que sofre esta maldição E não deixa de crer Maldito A gente não diria